Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném, você me bota no pão, dá tudo o que eu quero, ainda bem do que Você faz o neném Você faz o neném Você faz o neném Você faz o neném Você faz o neném